que comemora uma revolução perdida? São Paulo. São Paulo. 1932. E por que se comemora a Revolução Farroupilha no início da luta e não no encerramento? Eu acho o seguinte, são duas coisas completamente... São complementares, mas são diferentes. Nós temos... São processos mundiais. Nós temos um campo que é o campo da história. O historiador é um derrotado sempre, em todos os lugares. E o campo da memória. O campo da memória é sempre um campo vitorioso. Por que ele é vitorioso? Porque o campo da memória trabalha no sentido da vivência. E o campo da história trabalha na questão da compreensão, do cognitivo. De compreender os processos, trabalha com noções de longa duração, etc. Então, qual é o problema que nós temos no Rio Grande do Sul? Talvez não tenha nenhum Estado da Federação que tenha aprofundado tanto a sua história, tenha escrito tanto... Como o Rio Grande do Sul? As universidades produzem coisas excepcionais. Há um número, uma gama de historiadores espetaculares. Isso justificaria comemorar a Revolução mesmo perdida. Não, ao contrário. É possível você saber a história do Rio Grande do Sul, digamos assim, com uma margem de compreensão de processo relativamente segura. Só que essa compreensão do processo não ajuda em nada, não ajuda em nada esta questão das identidades que se formaram pela indústria cultural. Usando fragmentos do folclore, da tradição, por isso que é tradicionalismo, tem o ismo. Quer dizer, esse ismo é o sentido da coisa. Então, está voltado com uma preocupação unificadora, etc. Por exemplo, se você pegar na história, veja que maluquice. Eu respeito muito, assim, tem várias também. Assim que os farrapos tinham várias facções, os caramurus também no Rio Grande do Sul tinham várias facções, os tradicionalistas têm muitas facções. Eles debatem muito, eles debatem muito. Tem gente excepcionais. Eu adoro o Borguetão, acho um sujeito incapaz de qualquer maldade no mundo, entendeu? Tem as suas convicções. Eu já pertencia a CTG e tal, eu fui um guri que... E por que hoje você participa do movimento contra o tradicionalismo? Não, não é contra. Mas o movimento tem este título, onde participam historiadores, jornalistas, pesquisadores... Nós publicamos uma posição... Nós publicamos um manifesto, um manifesto contra o tradicionalismo, que na verdade ele tem um paradigma. Aquela gama de pessoas que produziu o manifesto contra o tradicionalismo, ele tem um princípio. O seu princípio é republicano. Considera o MTG uma instituição privada, tem todo o direito de ser privada. Qual é a nossa briga com o MTG, digamos assim? É que o MTG conseguiu, através aí do meio século, se introduzir e criar instituições do Estado, o que não é aceitável no Estado republicano, você ter segmentos com fatias particularizadas dentro do espaço público. Então, o MTG pode comemorar, digamos assim, o que ele quiser, dar a sua versão da história, defender suas posições e tal. O que eu acho que não tem direito, num país republicano, é ter reservas de mercado, reserva de espaço, esgotar as verbas públicas num tipo de comemoração que é discutível do ponto de vista da história e que toda historiografia diz que não é assim. Quer dizer, se quiser comemorar o dia do gaúcho, não tem problema. A festa, veja o seguinte, até os anos 60, os anos 70, a maior festa popular do Rio Grande do Sul era o dia do Colono. O MTG começou uma briga contra ele, não, os colonos não podem ser a identidade, por vários motivos. Então, elegeram a figura do gaúcho. Hoje, praticamente, festa do Colono ainda é muito forte, tem festa da uva, tudo, percebe? Então, a nossa discussão é só uma discussão do ponto de vista formativo da sociedade rugandense, de separar essa coisa entre aquilo que é público e o que é privado. Quer dizer, o público não é a casa da mãe Joana que todos têm que ocupar, entendeu? Deixa eu puxar essa mesma linha, Márcia. Por favor. Veja bem, essas entidades que tu fala que o MTG disseminou são o CTG, não é? Sim. Veja bem, se tu analisar o comportamento do pessoal que usa o CTG como entidade social, como o seu espaço social... Não, não tem... eu acho ótimo. Isso é fantástico, isso é modelar. O problema é quando a primeira prenda vai dar aula na escola e toma o lugar do professor. Essa que é a discussão. Quando vai dar aula de história do Rio Grande do Sul. E quer inicializar. Aí é o problema. É o meu caso que eu estou aqui discutindo com vocês. Eu sou um simples bacharel em direito. Mas sou um entusiasta da tradição, acho que é uma coisa fantástica. Não, eu acho que todo mundo tem direito. A tradição folclória do nosso Estado, ela é assim, apaixonante, ela é apaixonante. Chega aqui qualquer homem de qualquer parte do mundo que faz, que se integra com a tradição gaúcha, passa a usar a mão baixa, bota e fala no Rio Grande do Sul. Eu vou voltar para a mesma questão anterior para lhe questionar sobre isso. Se o Rio Grande do Sul é multicultural e considerando a opinião dos nossos dois participantes, o senhor acha que vigilar de certa maneira o comportamento dos tradicionalistas no dia a dia, por exemplo, eu sou gaúcha, tenho orgulho de ser gaúcha, mas não sigo as tradições nem participo de um CTG. Não é uma forma de, de certa maneira, de impor poder, de seguir impondo poder? Acontece que o tradicionalismo, ele é uma memória. Uma memória é a recuperação de algo que já passou, que as pessoas esqueceram e tem na lembrança. Então, para reconstituir, fazer uma nova imagem desse passado, que não é o historiador, o historiador usa documentos. Então, o que eles fazem? Preenchem essa lacuna com coisas fantásticas, com imaginação, com ficção, que não é a realidade. Então, a gente vê o mal que aconteceu foi de colocar o gauchismo, se me permite, não estou falando de CTG, o gauchismo dentro da comemoração da Revolução Farroupilha. Então, nós vemos o absurdo, Porto Alegre, uma cidade imperial, que tem como lema de ala e valorosa, que o imperador deu, com um acampamento Farroupilha. Tinha que ter um acampamento imperial e não Farroupilha. Por quê? Porque isso é memória. E a memória, ela gera um conflito, porque ela cria uma nova imagem. Essa nova imagem passa a ser uma crença. É o caso do tradicionalismo. O tradicionalismo é uma crença. Então, é difícil para nós historiadores debater, porque parece que a gente é contra, é inimigo. Não, não somos contra. Eu não sou contra. Só não vou me pechar. Só me permite um pouquinho, só concluir essa ideia. Então, o que acontece? Como é uma crença, tanto é que o tradicionalismo é normativo. Normativo na pilxa, normativo no tipo do lenço. Aliás, o lenço do laçador está errado em função do tradicionalismo. Ele está do lado aqui. Não, eu não sei fazer o do laçador. Eu sei fazer. É parecido com ele. Ele fica aqui em cima. E tu puxa ele, fica com ele na mão. Inclusive, para pegar o laço, está errado. Está errado pegando o laço aqui do lado. Como se fosse uma bolsinha, me desculpe. Mas é a licença das artes plásticas. Então, é da memória. É da memória. É justamente essa a criação. Então, passa a ser normativo e todos têm que seguir aquela norma. E aí a gente vê uma coisa engraçada. Picada, café ou CTG, não sei se ainda está lá, mas estava em uma casa em Chaimel, que é uma arquitetura tipicamente alemã. Então, vejam bem, daí um pouco está se pegando coisas dessa memória. Mas faz parte do Tomossi. Hã? Faz parte. Essa influência do alemão, do italiano, do polonês, do rio, do branco. Agora, agora. O Rio Grande do Sul tem uma riqueza fabulosa. É isso que eu defendo. Tradicionalismo é uma coisa. Agora, por que não o tradicionalismo alemão? Por que não o tradicionalismo italiano, o negro? Mas é que eu acabei de lhe dizer que a nossa tradição apaixona, apaixona os que estão fora, imagina, os que vivem aqui. Mas ele separa ou integra as populações? Ele integra. Vocês imaginam uma Revolução Farroupilha sem cavalo? Sim, mas o que tem que ver o cavalo com gauchismo? Mas como que não? Não, o cavalo é da área pastoril. Sim, mas o gaúcho, o cavalo está integrado. Nós estamos falando duas coisas. Gaúcho é um grupo étnico, é um grupo social, me desculpe, enquanto que nós não podemos confundir o gaúcho com o campeiro. O campeiro não é o gaúcho. O estanceiro não é o gaúcho. O tropeiro não é o gaúcho. Vamos falar sobre essas diferenças depois do intervalo aqui no programa Mobiliza. Nós voltamos já já, além das dicas de livros e filmes dos nossos convidados. E aí E aí E aí Obrigado.